GORMIT Gormit, o regresso dos senhores da natureza. GORMIT Encontrei-o, o nevoeiro. Virar, para! Estamos a ser atacados. Fogo! Fogo! Pentacleon! Pentacleon! Tentacleon está em apuros! A escuridão suprema Então, por que é que o Tobin nos chamou aqui? Ah, Chico da Bahia! Não faço ideia. Lindo chapéu! Oh, estava a ensaiar para a peça da escola quando... Andormeci. As audições são hoje. O quê? Aquilo do nosso adorado Adventure Falls que fazem todos os anos nas aulas de teatro. Tu? O Lucas quer dizer, fazes bem. Boa sorte. Obrigado. É a minha primeira audição. Acho que vou precisar de ajuda. Podes certificar de que não desisto? O professor é novo e todos dizem que ele é muito intenso. Ah, não contes comigo, grandalhão. Se quiseres desistir, é lá contigo. Não lhe dês ouvidos. Prometemos que não te vamos deixar desistir. Obrigado. Ainda bem que posso sempre contar com a Jess. Oh, Fisch, estou aqui. Parecias assustada ao telefone. O que aconteceu? Tive um sonho. Ou pelo menos penso que foi um sonho. Talvez seja uma visão, um aviso. Acho que há problemas em Gorm. Com o Tentácleon. Mais notícias, meus amigos. Lembro-me, está a fazer uma pesquisa metódica no mar de Gorm. Até agora é como no meu sonho. O problema é que parece que procura o recife do antigo retorno. Diz a lenda que só pode ser encontrado de barco. Ninguém sabe porquê. Se as histórias antigas forem verdadeiras e Labor encontrar o recife, uma nova era das trevas se embaterá sobre Gorm. Tal e qual o meu sonho. Tentácleon estava a avisar-me sobre o Labor. Tanto quanto sei. O que viste no teu sonho não aconteceu. Ainda. E estamos a tempo de o impedir. Vamos embora. Elementos. Ar. Água. Floresta. Terra. Revela-lhes o guardião e ofereçam-lhe a vossa cadeira. E o guardião é... Floresta. Quem é o sortudo? Quem é? Todos aos seus lugares. Tu também, Razzle. Oh, é. Não, não, obrigado. Acho que posso ajudar mais aqui contigo. Pois. Não tem nada a ver com o fato de quase ter-se afogado da última vez que estivemos perto d'água. Obrigado por compreender-se. E... Contacto. O mar de Gorme é enorme. Não há modo de saber onde está o Labor neste momento. Mas tenho um pressentimento que é numa pequena ilha no meio. Pelo menos devem estar mais perto da ação. Talvez queiras verificar as coordenadas, loucas. Supostamente devíamos estar no meio do oceano e não no precipício. Não entendo. Está bem longe. Esperem. Há uma poderosa assinatura mágica. Talvez tenham mudado o alvo. Estou a vê-la. Não, isto é algo que se move. O que quer que seja, está a ir na vossa direção. Corre! Saiam daí! Transformem-se! Vá lá, transformem-se já! Ah! Ah! Jéss! Tommy! Tommy! Boa! Finalmente! Podem brilhar! Voam poderes dos elementos! Gormiti! Senhores da natureza! Força! Poderes do mar! Domínio dos ventos! Porença da pedra! Ah! 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 Esperem! Esta criatura não é inimiga. Eu... Eu sinto-o! Rapazes, apresente-nos Fennison. É o meu antigo guardião do ar. Ah! Começava a pensar que não tinha um antigo guardião. Foi Fennison que nos trouxe aqui para que o encontrasse. Muito bem, Jess. Ouçam, temos notícias frescas. O reaparecimento de Fennison apenas confirma que desta vez estamos a lidar com a magia antiga. Labor, tem de ser impedido de encontrar o recife. Ok, vamos embora. Estão ali! É tarde demais! Estamos a ser atacados! Fogo! Fogo! Pentacleion! Ataque de esferas! Attaque de esferas! Jess, cuidado Explosão de energia Ei, o neveiro No meu sonho era o que Laban andava à procura Por isso o Tentaclion estava a tentar detê-lo Estou a ter uma ideia sobre a localização do recife Se Magmion pode voar, o que estava ele a fazer a bordo de um barco? Isso não interessa agora Não adianta Podiam estar mesmo à nossa frente que não sabríamos Lucas, não há novidades por aí? Estou a tentar, mas simplesmente desapareceram Procurem mais Eu e o Razzle vamos ver os livros para tentar descobrir alguma coisa Encontrei algo, mas é um pouco vago Quando estiverem completamente envolvidos pelo nevoeiro Devem procurar um tipo de sinal de luz Sim, estamos a olhar para ele, espertinho Sim, encontraram-no O que significa que Laban e Magmion também devem tê-lo encontrado Funciona como um gatinho mágico Quando uma nova atravessa esse símbolo luminoso O recife do antigo retorno é revelado Então é por isso que o recife só pode ser encontrado de barco E é por isso que Magmion e Dracon estavam a bordo daquele barco Não funciona se apenas voarmos por cima Penison? Uau, o recife do antigo retorno Sim, o barco de Leibor Chegaram até aqui, não há sinal deles Lucas, já sabes alguma coisa? Lucas? Ah, já não me surpreende Mais um estranho lugar em Gormon Onde não temos contacto absolutamente nenhum Ah 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 Os senhores da natureza Foram inteligentes ao virem render-se De que estás a falar? Render-me-nos? Já salvámos Tentácleon Acabou-se Ah, está longe de ter acabado Vejam, a profecia realizada Vejam, a ressurreição Vejam, a escuridão suprema Ah 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 Total, hã? A Escuridão Suprema renasceu, meu senhor É como se Tentaclion já tivesse morrido Então a minha vitória será completa Os mares de Gorm são meus Vamos! Lucas, estou a detetar atividade Ah, não é nada bom! O que é que se passa aí? Ah! 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 O Nick já me contou. Felizmente foram parar para fora da interferência do Recife. Eu trouxe-vos de volta. A vossa energia já tinha acabado. Onde está a Jess? Com Fennison, a tentar perseguir a escuridão suprema. Que já aprendemos. Foi criado por alguém chamado Obscurio. Na sua essência, a escuridão suprema é como um programa informático com um fim específico. Fortalecer Dracon o suficiente para destruir Tentácleon. Para proteger Tentácleon, o herói chamado Luminosidade Suprema prendeu a escuridão suprema no Recife do Antigo Retorno. Prendeu-o como? Era uma estátua quando o vimos. Ainda estamos a trabalhar nisso. Entretanto, está na hora da audição. Lembras-te? A nossa Venture Falls, a aula de teatro. O que? Estás louco? Temos de voltar agora. E voltaremos dentro de 28 minutos quando as esferas carregarem. E estamos tempo suficiente para pesquisar na biblioteca um modo de fazer a escuridão suprema voltar a ser uma estátua. E é mais do que tempo suficiente para conseguires o papel do Presidente da Câmara. Mas se é apenas uma peça idiota, então e a Jess? A Jess está connosco e tu sabes disso. E mais, tu prometeste-lhe que não ias desistir. Ah, está bem. 28 minutos? Agora são 27. Se não estiveres de volta, eu vou sem ti. O que quer dizer com este anel musical? Quer dizer que temos de cantar? Sim, e vai ser o novo e excitante a nova Venture Falls com canções e música e dança. E sem mim. Vamos, Nick? Ah, não. Não vim aqui para desistir. São apenas canções. Horrível. És uma estátua de pedra. Tens de te envolver. Não é só cantar. Tem de vir do coração. Tem de ter significado. Isso, meu rapaz, é o que fará mover montanhas. O novo professor de drama transformou-se numa estátua. Sim, é a nova moda. Agora vamos embora. Qual é o plano? Resposta curta, velha lenda. Descobrimos que a suprema luminosidade retou a escuridão suprema usando uma magia antiga chamada a Pérola Azul. Diz a lenda que a Pérola Azul pode fechar os nossos inimigos dentro de uma pedra inquebrável. Basicamente, transformam-nos em estátuas. Bom trabalho. Aposto que está num local onde é impossível chegar, certo? Esperem. Não sabemos onde encontrá-la? Ainda estamos a trabalhar nisso. E... contacto. Uau! Foi mesmo no dorso do Fennison. Bom trabalho, Lucas. Acho que foi mais o Fennison que nos trouxe outra vez. Mesmo a tempo. Olhem! Lucas, dá-nos energia! Ele já está a tratar disso! Já podem brilhar! Veloam poderes dos elementos! Gormiti! Senhores da natureza! Força! Nick, protege-me! Eu vou entrar! Temos de afastar este monstro do Tentáculo, não é? Até que o Lucas nos diga onde encontrar a Pérola Azul! É mais fácil falar do que fazer! Vamos, Lucas! Nós não temos o dia todo! Já sei! A Pérola Azul está na Caverna da Morena, na capital das Gormitis do mar! Oh, fixe! Está a 20 mil éguas no fundo do mar! Ah, ah! Não vou abandonar o Tentáclion! Tu és o único que consegue respirar debaixo de água! Nada para aqui e mostra-te! Eu sou o senhor da água! E o senhor? Estas são as ordens? Preciso de uma pérola! É azul! É a Pérola Azul! Supostamente deve estar aqui! Sim, senhor! Ali! Espero que não estejas apenas a agarrá-la! Procure uma inscrição! Ah! Encontrei! Ok! Então lê! Glom-karom-na-guish-da-kay? Que? Não aconteceu nada! Ele diz que não aconteceu nada! Ei! Com quem é que tu estás a falar? O Nick! As esferas dele estão suspensas! Tem de sentir o que diz! Tem de vir do coração! O Nick diz que tens de ser convicto! Eu tenho de quê? Diz ao Toby que não pode apenas dizê-lo! Tem de sentir o que diz! Tem de vir do coração! Isso, meu rapaz! É o que fará mover montanhas! Não vou repetir essa última parte! Toby, o Nick está a dizer que tens de pôr alma nisso! Está bem? Ah! Aqui vai disto! Glom-karom-na-guish-da-kay! Então! Resultou? Se resultou, vamos! Lucas! Esta cena é fixe! Ah! 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 Yeah, Tobi! Ataquei-no! Ataquei-no! Senhor, a escuridão suprema foi eliminada! E achas que já não vi o que aconteceu? Quando quiseres, Tietaclan, não precisas agradecer de nada! Agora talvez já possa ir dormir sem ter mais pesadelos! Ei! Consegui! Consegui! Vou entrar na peça! Muitos parabéns, Sr. Presidente da Câmara! Não, não! Vou fazer um papel ainda melhor! Vou ser a estátua principal da Praça da Cidade! Nem tenho de falar! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Transcrição e Legendas Pedro Negri